E aí, tudo bem com vocês? Tudo legal? Foi-me feita uma pergunta, como enviar o nome da música que está tocando no Zara Rádio para o streaming? E eu vou ensinar isso para vocês agora. Vamos usar o Zara Rádio, pegar o nome da música, mandar para o Radiocast e depois o Radiocast vai mandar para o servidor de streaming. Vamos lá? Estou aqui no meu Zara Rádio, no meu PC já. Entra em ferramentas, opções. Em opções, vai em geral. Em geral, nós vamos entrar aqui em Output Folder. Certo? Vamos entrar aqui em Output Folder. Você pode clicar em examinar, se não tiver nada aqui. E copiar esse endereço, no caso. Vamos copiar então esse endereço. Certo? É apenas isso. Vamos aceitar, está tudo certinho aqui. Vamos para o computador. Abrir uma pasta aqui. E você vai entrar... Este computador. Certo? Vamos colar o endereço que copiamos lá no Zara Rádio, aqui. Deixa eu selecionar. Colar. Dar um Enter. E nós vamos precisar de achar aqui embaixo, corrente Song. Certo? Texto, corrente Song. E aqui estão os nomes da música que usar a rádio toca para aparecer no servidor de streaming. Essa música que está tocando aqui, está lá no corrente Song. Agora vamos no RadioCaster. Settings. Estamos aqui no Settings do RadioCaster. E vamos entrar naquela página e naquele corrente Song que nós achamos lá no Zara Rádio. Você está conseguindo entender, né? Zara Rádio, corrente Song. Depois, RadioCaster. Vamos colocar aquele endereço aqui, ó. Vamos clicar aqui. Vamos colar aquele endereço aqui. Novamente. Dar um Enter. Dar um Enter aqui. Vamos puxar aqui embaixo, ó. Está aqui. Clico. Seleciono. Dou OK. Pronto. Direcionei o endereço para o RadioCaster. Se você marcar aqui, está dizendo use apenas a primeira linha. E não é interessante usar apenas a primeira linha. Então nós não vamos marcar aqui. Deixa sem marcar. Se você marcar aqui, vai usar apenas a primeira linha. Lá no nome da música. Então não precisa marcar. Desmarca isso aqui. Que já está tudo certo. Dar OK. No RadioCaster. Está aqui o RadioCaster tocando minha rádio. Está vendo o VOA aí oscilando? Porque está tocando a minha rádio. Vamos fechar aqui e vamos para o Zara Rádio. E é hora de verificar se deu certo. Enviamos o nome da música através do Zara Rádio para o RadioCaster. Ao utilizar o Zara Rádio e o RadioCaster em conjunto. A gente configurou para enviar o nome da música que está sendo reproduzida no Zara Rádio para o servidor de streaming. Para os ouvintes que possam ver o nome da música lá no servidor de streaming. Vamos ver agora no RadioBox que mostra todo o playlist. Aqui está mostrando o Bruce Springsteen que estava tocando no DJ virtual. Nós mudamos. Passamos a mostrar a música que está tocando no meu computador. Que é o Genesis. Que você viu lá. Certo? Aí. Genesis. Está tocando agora. E mostrando o nome da música. Agora estamos tocando Roberto Carlos. A rotina. Vamos ver se deu certo também aqui com Roberto Carlos a rotina. É que sempre é um pouquinho adiantado o que toca no computador. Viu gente? Vamos dar um player novamente aqui. E aí está. Roberto Carlos a rotina tocando no RadioBox Online. Eu gosto do RadioBox que ele mostra todo o playlist de todos os dias aqui. Sábado. O playlist de sábado está aqui. Vamos ver o playlist de domingo? Playlist de domingo. De hoje que eu gravei. Roberto Carlos. Está tocando agora. Genesis que tocou 10h48. Bruce Springsteen que estava tocando lá no... No... Auto DJ do Zenu Media. Aí. Tocando Roberto Carlos aqui. Fácil, não é? Muito fácil. Rapidinho. Vídeo rápido. Só para mostrar para vocês como colocar a música. O nome da música que está tocando no Zara Rádio. No servidor de streaming. Dá uma olhada aí. Vou te mostrar novamente aqui. Rádio Caster. Rádio Caster. Rádio Caster. E aqui embaixo. Você busca onde está a current song. Pronto. Dá ok. O RadioCaster pega o nome da música e joga para o servidor de streaming. Gostou? Dá o seu like aí, tá? Não se esqueça. Dá uma microfonada aí. E comenta também. O que você achou? Ajudou você? Você não sabia disso? Dá a sua opinião para a gente. É muito importante para nós. E obrigado. Grande abraço.